Olá pessoal, hoje estou aqui para fazer junto com vocês um doce de mamão verde delicioso e os ingredientes vão estar na descrição desse vídeo estou fazendo esse doce novamente para tentar tirar algumas dúvidas que tem pessoas novas que estão chegando no canal e vai lá no vídeo e está tendo um pouco de dificuldade então vou tentar passar aqui direitinho o passo a passo para vocês então gente para o nosso doce eu vou usar três mamões desse tamanho aqui ó esse mamão gente pode ser esse Havaí aqui ó ou Havaí ou Papaya como muita gente conhece ou pode ser aquele outro mamão também normal que sempre as vezes as pessoas tem em sítio tem as vezes no fundo de quintal esse aqui eu não tenho aqui no meu quintal o que eu fiz para comprar ele verdinho assim é um pouquinho difícil mas aqui tem uma feira do produtor eu conheço uma senhora que ela tem sítio e traz sempre coisinhas para vender aí eu encomendei a ela e ela me conseguiu esses três mamões aqui chegando já tirei aqui esse tampinho já lavei ele aqui e higienizei direitinho já tirei aqui a parte do fundo aqui vou tirar a outra parte para esse doce gente é importante que esse mamão esteja verdinho se vocês quiserem assim sempre que eu faço meu esposo já é falecido há muitos anos ele fazia esse doce sempre quando a gente faz é com o mamão desse jeito com a faquinha aqui ó eu vou descascando todo ele aqui ó tirando essa casca verde deixando só essa parte branquinha aqui ó vou fazer isso com todos meus três mamões aqui ó olha como é fácil se ficar algum restivo aqui ó é só vim tirando e no final dá tudo certo então gente já fatiei aqui ó os dois deixei um acri aqui para fatiar junto com vocês olha como ele fica ó os carocinhos estão aparecendo aí mas isso aqui está sem caroço nenhum tem que tomar cuidado para não deixar cair caroço aqui dentro porque senão o doce vai ficar amargo aí aqui ó como que ele ficou fui fatiando mas não entrei no caroço deixa ali com a caminha compostagem aquilo ali olha aqui aqui eu venho com a faquinha de serra e vou fazendo assim ó desse jeito cortando assim ó quando terminar esse lado eu viro vou cortando do outro lado até fatiar todo ele aqui ó e é desse jeito que a gente vai fazendo olha como vai ficando os pedacinhos do nosso mamão e é bem rápido e prático para fazer aqui o cuidado é não deixar entrar nos caroços como eu falei a vocês já mostrei aquele lado dando um exemplo para não amargar o doce de vocês aí ó e aí vou fazer isso com todo esse restante aqui e depois eu volto então gente o mamão todo cortado aqui ó eu cortei em lâmina meu esposo chamava isso aqui era doce espelhado era assim ó ele ia fazendo chamava de espelho mas aí é a gente faz desse jeito eu falei também gente que eu sempre uso o mamão verde mas se ele tiver querendo amarelar contanto que não esteja mole dá para vocês fazer também porque se ele já tiver molenga aí não vai ficar não vai ser esse tipo de doce aqui agora ó todo fatiado eu já tenho aqui uma bacia com água vou colocar aqui ó uma colher de chá de bicarbonato de sódio esse bicarbonato vocês encontram em farmácia em casa de produto natural já vou misturando aqui ó e vou jogar o nosso mamão aqui ó e vou deixar ele aqui hidratando mais ou menos de 15 hidratando o que gente? aqui nessa mistura de 15 a 20 minutos dá uma misturada aqui ó então gente já tudo misturadinho aqui eu vou deixar aqui num cantinho e aguardar esse tempo a gente coloca esse bicarbonato aqui é para que o doce fique inteirinho não venha desmanchar e ficar uma leve película por cima desse escubinho de doce do nosso mamão e quando ele tiver todo já aqui despassar o tempo pode ser de 15 a 20 minutos aí eu volto então gente já passou aqui eu deixei 15 minutos aqui na água com bicarbonato eu acho que até aí deu pra vocês tá entendendo né gente agora aqui vou levar lá para a pia escorrer essa água aqui ó descartar ela e lavar o mamão na água corrente depois que eu lavar ele todo na água corrente aí eu vou escorrer e já venho com ele pra cá já escorridinho então gente já escorri a água lavei direitinho sim escorri aquela água com bicarbonato pelo amor de Deus não vou jogar aquela água que você deixou de molho já pra cozinhar escorri lavei passei água corrente lavei escorri novamente olha como ficou todo já lavadinho aqui aqui agora gente nesse momento apesar que eu vou fazer esse doce na panela de pressão mas no momento não tem necessidade de ainda ir para a panela vou colocar aqui numa panela normal todo o mamão e aqui agora eu vou colocar água até cobrir aqui não tem quantidade gente vocês colocou a água cobriu o mamão aqui ó é o ponto aí leva lá para o fogo vou deixar o fogo médio lá isso aqui fervendo até quando ficar isso aqui al dente aí quando vocês colocam o garfo aqui que vocês veem que já está al dente é o ponto aí eu volto mostrando o ponto certinho para vocês então gente o nosso mamão já está aqui no ponto para jogar lá na panela de pressão com os outros ingredientes ficou lá no fogo não marquei o tempo porque como eu falei a vocês vocês vão observando fique sempre por perto olha o garfo está espetando ele está al dente aqui não está ele não vai esbagaçar é por conta do picarbonato e também o jeito que ele está aqui mesmo colocando na panela de pressão ele não vai desmanchar vai ficar um doce lindo e maravilhoso depois que ferveu lá gente chegou aqui ao dente eu fiz o que estava aqui nessa panela joguei escorri aqui no escorredor joguei um pouquinho de água aqui e aguardei escorrer e ficou assim até aqui acho que está dando para entender né gente agora aqui sim tenho minha panela de pressão vou colocar aqui o mamão aqui dentro isso aqui é bem rápido para fazer dessa maneira aqui gente fica ótimo sempre eu faço e dá super certo coloquei aqui o mamão agora eu venho com açúcar já vou jogando aqui vou jogar aqui uns dentinhos de cravo vocês contem aí uns doze dentinhos vai a gosto não exagero também muito aqui tem muito mais acho que doze dentes e agora vou colocar a água essa água a gente está em temperatura ambiente vou misturar aqui com uma colher de pau misturar aqui um pouco você pode ver que mesmo eu misturando isso aqui ele não desmancha esses pedacinhos aqui sim gente eu coloquei aqui duas xícaras de chá de açúcar medida de duzentos ml da minha xícara e a água eu coloquei aqui cento e cinquenta ml tem esses copos medidor aqui é ótimo isso gente porque eu estou fazendo só com três mamão se fosse mais aí teria que ser mais coisa e aqui agora eu vou tampar minha panela vou tampar aqui gente e vou levar lá no fogo e vou aguardar vou abaixar deixar o fogo baixinho quando ele começar a chiar aqui esse pico aí eu vou marcar o tempo direitinho e falo para vocês então gente a panela eu deixei aqui quinze minutos a partir do momento que o pico começou a chiar aqui é importante depois que passados os quinze minutos a gente não tirar antes de sair toda a pressão por ela mesmo aí ó pode ver que não está com pressão nenhuma mais aqui agora eu vou abrir a panela e vamos ver como está o nosso doce olha para isso gente olha ainda tem um pouquinho de calma olha que porque ele é um doce de calda aqui agora eu vou deixar aqui no fogo mais um pouquinho sem mais colocar a pressão só para chegar mais no ponto um pouquinho é importante também gente dizer que em quinze minutos já deu quase um ponto aqui mas se fosse uma panela normal a gente não ia conseguir fazer um doce nesse tempo aqui eu vou deixar só mais uns minutinhos e falo para vocês olha gente depois que passou os quinze minutos para não confundir a cabeça se vocês apagar o fogo nesses quinze minutos você sentir que ele já está no ponto no caldinho que vocês querem não precisa mais deixar esse pouquinho deixei aqui só apenas uns minutinhos e olha como já está é desse jeito mesmo que a gente quer já vou apagar aqui o fogo ao esfriar isso aqui ele vai ficar no ponto certinho se vocês gostar dele mais doce doce mesmo aí vocês podem acrescentar mais meia xícara de açúcar mas as duas xícaras que eu acrescentei aqui está no ponto certinho aqui casa quem vai comer esse doce é minha nora meu filho e eles não gostam ele muito doce então ela já experimentou aqui está no ponto certo e olha um pouquinho de caldo aqui que ficou essa belezura olha gente nosso doce aqui no ponto de servir olha o escravinho agora a gente tem que tomar cuidado se for servir para criança antes vocês tiram esse escravo para não correr o risco de engasgar olha está bem a caldinha bem pouca mas chegou mais ao ponto olha como fica e toda essa belezura que vocês estão vendo aqui olha para isso olha que lindeza de doce agora já vou tirar aqui um pouquinho para servir a vocês que no caso quem faz o papel é Felipe hoje ele que vai experimentar tirar aqui o cravo e ele que vai experimentar aqui a nossa belezura deixar aqui do ladinho e ficou assim gente o nosso doce aqui já está já esfriou um pouco já dá para servir esse doce eu aconselho vocês colocar na vasilha fechada e deixar ele na geladeira vai durar aí uns quatro dias mais ou menos então gente eu convido a vocês se gostaram desse tipo de vídeos se inscreva no canal deixa aquele like para a vovó Maria e é isso gente e faça esse doce que vocês não vão se arrepender Gabriel não está aqui está em casa também Gabriel não gosta desse tipo de doce quem vai experimentar hoje é minha nora e Felipe tchau pessoal um beijo para todos